Olha, e quando você confere todo o estoque, você confere o showroom aqui da Catula Móveis, a gente vai te dar um recado especial, Geraldo, mês é agosto, você preparou uma surpresa imperdível para o cliente, não é isso? Olha, o cliente vem até a nossa loja, se você quiser desconto, prazo, promoção, você não vai se arrepender, vem até a nossa loja, nós temos aí uma variedade enorme de estofado, sala de jantar, objeto decorativo, o importante de tudo, a pronta entrega, Isso é legal, hein? O cliente comprou, no dia seguinte nós estamos entregando e fazemos toda a loja em até 10 vezes, tanto no cheque quanto no cartão de crédito, preço à vista, vamos continuar ainda a nossa campanha 5 vezes, tanto também no cheque quanto no cartão de crédito. Certo, essa sala de jantar, Geraldo, dá um exemplo pra mim, olha só que lindo. 1,60 por 90, 6 cadeiras estofadas, temos aí em torno de mais ou menos 15 unidades. Pode escolher a cor da cadeira, né, Geraldo? Cor da madeira, preço impedível, 1,990 o preço à vista, 5 parcelas, tanto no cheque quanto no cartão. Sem juros? Sem juros, certo. Muito bom isso, viu gente, Catula Móveis aqui em Santa Felicidade, somente mês de agosto, corre pra cá. Manuel Ribas, então, 412-3335-4695. Domingos e feriados, seu horário, não é isso? Das 11 às 18 horas. Isso aí, corre pra cá, Catula Móveis. Domingos e feriados, seu horário, não é isso?